Hoje nós falaremos sobre nutrição vegetal. Você provavelmente já foi em alguma floricultura ou algum supermercado e viu aquela imensidão de plantas e decidiu adotar algumas. Seja uma flor colorida, ou seja aquele tempero que você usa no dia a dia da cozinha. Pouco tempo depois você nota que as bordas começam a ficar com uma aparência queimada, fora umas regiões amareladas. E você decide voltar àquele lugar e comprar adubo. Percebe que o adubo funciona, mas por que será que esse adubo funciona? Primeiro é preciso pensar no que são os elementos essenciais. Os elementos essenciais são aqueles necessários para que a planta consiga completar o seu ciclo de vida. Ou seja, aqueles que possibilitam uma planta de flor dar uma flor, dar um fruto, gerar uma semente e assim sucessivamente. Esses elementos essenciais podem ser macronutrientes, ou seja, aqueles que são mais necessários para a planta, aqueles que a planta necessita em maiores quantidades. Esses são o enxofre, o fósforo, que compõe o DNA e o RNA, o magnésio, que compõe as clorofilas que fazem a fotossíntese, o cálcio, o potássio, o nitrogênio, que compõe os aminoácidos que formam as proteínas, o oxigênio, o carbono e o hidrogênio. Já os micronutrientes são aqueles que a planta necessita em menor quantidade. São eles, o molibdênio, o níquel, o zinco, o cobre, o manganês, o boro, o ferro, o cloro. Em um estudo controlado em um pé de cupuaçu, foi possível observar o efeito da ausência desses nutrientes. Do lado esquerdo, a gente tem uma folha controle, ou seja, uma folha com todos os nutrientes necessários. Logo do lado direito, a gente observa que na ausência de nitrogênio, a folha é bastante menor do que aquela controle e é amarelada, ou seja, há uma presença de clorose. Na ausência de fósforo, a gente tem uma necrose na ponta, as nervuras esverdeadas, mais as bordas amareladas, e ainda um menor tamanho em relação à folha controle. Já no caso da ausência de potássio, existe também uma necrose, a folha ainda tem uma predominância de verde e as bordas amareladas. Na ausência de cálcio, nós temos ainda uma necrose, uma predominância da clorose, ou seja, da cor amarela na folha, um menor tamanho, e as nervuras um pouco verdes. Na ausência de magnésio, nós temos uma folha relativamente grande, ainda com necrose em algumas regiões, com as bordas amareladas, mas com ainda um verde vivo. No caso da ausência de enxofre, nós observamos apenas a mudança de tamanho. O verde ainda é mantido. Agora, observando o efeito da ausência de micronutrientes, ainda comparando com uma folha controle, aqui presente no lado esquerdo, a gente observa que, na ausência de ferro, a folha apresenta um tamanho relativamente grande, não muito distante da folha controle, mas um amarelamento notável, ou seja, uma completa clorosa. Na ausência de manganês, nós temos a borda toda amarelada, um tamanho ainda grande, e as nervuras ainda em verde. Já na ausência de zinco e boro, nós temos um tamanho bastante reduzido em relação à folha controle. No caso do zinco, especialmente, há uma deformação nessa folha. Ministro, de dentro e em exame em sua parte de estife.